O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo A luz vem de diversos lugares Seja de dia, com a luz do sol, seja de noite Com a luz da escuridão e os postes de luz Ou seja, de uma simples árvore de Natal